Eu sou o Rogerinho, parceirado Alô, Rogerinho, é nóis Eu sou o Rogerinho, sem saída Meu coração baguida Resolvi não mais surgir Eu sou o Rogerinho, sem saída Meu coração baguida, resolvi não mais surgir Eu sou o Rogerinho, meu perfume E mulher como eu, não se deve desencantar assim Ela volta a balear e me confora Depois não quer mais subir Quem vive na corda-bamba Aprende a se equilibrar E faz qualquer banhado na roda de samba, samba Vamos lá Parece mentira, parece verdade Mas eu sou tudo quem sofre, sou eu Fazendo feitiço pro homem que é meu Será que a paiana é alguma entidade? Será que eu perdi minha identidade? Será que é esse, será que sou eu? Parece mentira, parece bom Olha o Rádio! Olha o Rádio! É o pior que pudesse acontecer Mas moleque, danado! Ah, danado!